Pintura digital. Explorando técnicas e recursos. Introdução. Quando procurava por um desenho para realizar uma pintura digital, deparei-me com um cowboy incrível feito por Absor 81 no Pinterest. Era apenas um rascunho, mas isso tornava perfeito para treinar minhas habilidades de pintura digital. Neste artigo, vou compartilhar minha experiência usando diferentes programas e técnicas para criar arte digital. A importância da lineart. Para começar, utilizei o Adobe Illustrator para criar o traçado, conhecido como lineart. Embora a versão mais recente do Adobe Photoshop possua um estabilizador de traço, a ferramenta do Illustrator é ainda melhor nesse aspecto. Portanto, prefiro usar o Illustrator para desenvolver a lineart e o Photoshop para a pintura digital. Explorando programas de pintura digital. Além do Photoshop, outro programa que aprecio muito para a pintura digital é o Skit Bowl. Seu estabilizador de traço também é excelente e é possível realizar todo o desenho nele. No entanto, devido à minha técnica de usar o desfoque gaussiano para criar efeitos de luz e sombra, acabo refinando o desenho no Photoshop. Aperfeiçoando a técnica com recursos adicionais, ao explorar as possibilidades da pintura digital, encontrei maneiras de aprimorar meus trabalhos. Um recurso valioso é o desfoque gaussiano, que ajuda a criar efeitos de luz e sombra, trazendo profundidade à obra de arte. Experimentar diferentes pincéis e texturas também pode ser um elemento crucial para dar vida à pintura digital. Curso de Pintura Digital com Diego Moscardini Se você está interessado em aprender mais sobre pintura digital, eu recomendo acessar o meu site, Caricatura e Desenho. Lá você encontrará um curso ministrado por Diego Moscardini, onde ele ensina passo a passo as técnicas para criar pinturas digitais incríveis.